Gabinete da Prefeitura aqui do município de Pimenta Bueno, estamos aqui para falar com a doutora Kílvia, que é coordenadora aqui do projeto Título Já, que vai estar sendo entregue aqui na cidade de Pimenta Bueno na segunda-feira. Doutora? Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui para convidar toda a população de Pimenta Bueno para estar comparecendo no dia 24, agora segunda-feira, aniversário de Pimenta Bueno, onde o governador Confúcio Moura estará aqui, juntamente comigo, juntamente com o secretário Evandro Padovani, para entregar os títulos, as escrituras públicas do programa Título Já. Nós temos aí um convênio aqui com o governo do estado, onde estamos trabalhando em parceria com o município, onde estamos atendendo mais de 5 mil famílias, 5 mil famílias aqui que estão recebendo, que irão receber essa documentação. E, além disso, nós já estamos também concluindo aí os trabalhos de georreferenciamento e topografia de algumas áreas, para que a gente possa estar atendendo e fechando esse convênio aí com o mais rápido possível. Doutora, 5 mil famílias, então, estão aptas a receber já os títulos das suas casas? Isso, é o segundo lote, né? Nós já fizemos a entrega do primeiro lote, e agora, segundo lote, aproximadamente, nós vamos entregar na segunda-feira, 500, estima-se 500 escrituras públicas, o cartório está trabalhando, porque o governo do estado entrega registrado, o documento é devidamente registrado, para quem não sabe, não adianta ter só a escritura pública, ela tem que estar registrada, no mundo jurídico ela só vai existir se estiver registrada. Então, passa pelo cartório, então, a gente está aguardando aí o cartório nos entregar, para a gente fechar esses 500 e entregar para a população na segunda-feira. É uma forma, né, de estar aí presenteando a população também, é aniversário, aproveito aqui e já deixo os meus parabéns, estarei aqui no município, mas já vou deixar aqui os meus parabéns à população, e nós vamos presentear aí com os títulos, né, do programa Título Já, que é um programa do governo do estado, que está aí atendendo todos os municípios do estado de Rondônia, já atendemos aí 30 mil famílias, e pretendemos aumentar nossa meta. Quero convidar a toda a população de Pimenta Bueno, para se fazer presente lá no dia 24 de novembro, que é o aniversário da cidade de Pimenta Bueno, onde estaremos aí comemorando 37 anos de emancipação política. Então, nós estaremos na Escola Nair Barros, a partir das 8 horas da manhã, fazendo a entrega de títulos, com a presença do nosso governador Confúcio Moura, né, todos os seus assessores, o nosso prefeito Jean, né, os nossos vereadores, e toda a comunidade está convidada, né, para se fazer presente lá conosco, neste dia que vai ser assim de grande evento, porque nós estamos aí entregando 350 títulos, né, esses títulos são documentos das pessoas, né, que terão a gratuidade do seu documento residencial. Então, convidamos aí todas as crianças, todos os pais, né, toda a população pimentense, para que se faça presente aí dia 24 de novembro, segunda-feira, aniversário de nossa cidade, para estar conosco lá. Então, convido aí a todos que se façam presente também lá na quadra do BNH, onde tem várias modalidades esportivas, né, os meninos do Kung Fu, do vôlei de areia, Então, eles vão se fazer presente lá, e para nós é muito importante. E também um estímulo aí para os nossos jovens, para a nossa juventude, para as nossas crianças e todas as famílias. Muito obrigada. Essas são as informações aqui direto da Prefeitura Municipal. Acabei de conversar aí com a vice-prefeita Ana Bastos, e também com a doutora Kiuve, ela que é coordenadora do projeto, aí da entrega dos títulos para os moradores aqui de Pimenta Bueno, que acontece na segunda-feira, aniversário de Pimenta Bueno. Com imagens de Alamilani e Júnior Max para o jornalismo da Rede TV. Pimenta Bueno.